Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar de números do Spotify, de previsões para os preços de celulares no Brasil, do Galaxy S10e e de mais coisa. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, ou então já solta o like da confiança agora mesmo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Vamos supor que você fez uma viagem para Nova Zelândia em 2017 e perdeu um pendrive por lá. Certamente você ia concluir que esse pendrive já era, você nunca mais vai ver esse pendrive. Até que um dia, mais de um ano depois dessa viagem, um Twitter diz que está procurando o dono de um pendrive perdido na Nova Zelândia que foi encontrado nas fezes congeladas de uma foca leopardo. Pois isso é verdade, então. Se você aí, por acaso, perdeu um pendrive na Nova Zelândia, o Instituto Nacional de Água e Pesquisa Atmosférica, o NIVA, localizou esse pendrive e está atrás do dono, não só para devolver, mas também para fazer essa pessoa prestar serviços comunitários como uma maneira de compensar pelo vacilo, né? Porque essa foca correu um baita risco quando comeu o dispositivo. Você aí que está no Facebook e viu vários vídeos sobre o Dia do Amigo, mas não sabe fazer o seu, fica tranquilo que é fácil. Só para explicar a ocasião antes, é que o Face faz aniversário no dia 4 de fevereiro e declarou essa data como o Dia do Amigo. E os usuários podem fazer vídeos personalizados para celebrar amizades. Para fazer o seu, vai lá na seção de lembranças do Facebook, que ele vai aparecer em destaque. Você vai poder compartilhar como ele já aparece, ou seja, com fotos e amigos escolhidos pela própria plataforma, ou então dá para editar para colocar as fotos que você achar melhor, selecionando os seus melhores amigos. Aí depois é só publicar. Dá para fazer esse vídeo tanto na web, quanto no aplicativo do Facebook. O consórcio Unicode aprovou mais de 200 novos emojis que vão ser lançados em 2019. Essa aprovação é o ok para empresas como Apple, Google, Samsung, Facebook, WhatsApp, Twitter e Slack incluírem os novos emojis em suas plataformas. E tem um monte de coisa, tem chimarrão, cães guia, Saturno, pipa, ioiô, flamingo, casais com diferentes gêneros e tons de pele, e inclusão também com cadeirantes e deficientes visuais e auditivos. 59 figuras dessas são inéditas. Sim, temos mais vazamentos do Galaxy S10, mais precisamente da variante S10e, que é para ser a humildona a menos cara. Essas fotos são do site Slash Gear e mostram a tela de 5,8 polegadas com bordas mínimas nas laterais e leitor biométrico no lado direito. Nos outros modelos, a biometria é feita na tela mesmo. O display desse modelo é todo plano, sem a curva das outras variantes. O processador é o Snapdragon 855 ou o Exynos 9820. Ele tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. A bateria tem capacidade de 3.100 mAh. Tem uma câmera na frente e duas atrás. Ele deve custar algo em torno de R$ 3.000 numa conversão direta. A apresentação oficial da Samsung está marcada para o dia 20 de fevereiro em São Francisco, nos Estados Unidos. Com cobertura do Tecmundo, não perde! A empresa de pesquisa de mercado IDC Brasil prevê que smartphones vão ficar 18% mais caros em média no Brasil. A explicação para isso seria a inclusão de novos recursos, como câmeras melhores, funções baseadas em inteligência artificial e mais memória. Pega também o amadurecimento do mercado de smartphones no nosso país, algo que torna o consumidor mais disposto a gastar mais. Com isso, o preço aumenta, mas cai o número de unidades vendidas. PCs e tablets também vão ter os preços elevados, com média de 7%. Considerando todo o mercado de computadores e dispositivos portáteis, espera-se que o setor movimente 24,5 bilhões de dólares no nosso país em 2019. O Spotify divulgou seus números do quarto trimestre de 2018 e a empresa mostrou aumento de assinantes e de receita no período. São 207 milhões de usuários ativos mensais contra 191 milhões no trimestre anterior. Os assinantes premium subiram de 87 para 96 milhões. Ouvintes com anúncios aumentaram de 109 para 116 milhões. Houve também um crescimento em relação ao mesmo período do ano de 2017. O Spotify teve receita de 1,5 bilhão de euros e teve pela primeira vez lucro trimestral. No caso, foram 94 milhões de euros. Boa parte dessa alta no final do ano se deve à promoção, que distribuiu gratuitamente Google Home Minis para quem assinou o plano familiar da plataforma. O foco agora é superar a Apple como distribuidora de podcasts. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 6 de fevereiro de 1959, o físico e engenheiro Jack Kirby apresentou a primeira patente de um circuito integrado. Ele conseguiu unir componentes antes separados, como transistores, resistores e capacitores, em um só. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Lembrando que amanhã é quinta-feira, então. Deixe a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários desse vídeo aqui, que a gente vai selecionar algumas para responder no vídeo de amanhã, hein? Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta amanhã, então. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.